Dessa vez você saiu e foi embora Sem saber como está meu coração São difíceis os momentos nessa hora Como encontrar e conquistar seu coração Você deixou a nossa casa e as crianças Não me saem mais da lembrança Esse nosso amor profundo Naquele instante para mim tudo acabou Não encontro seu calor Desabou meu próprio mundo Agora tudo está desarrumado Não estou acostumado a viver sofrendo assim Você partiu e com o outro foi embora Não existe mais vitória Tudo está contra mim Me telefona e me diz aonde está Para eu poder te encontrar E fugir da solidão A minha estrada sem você não tem saída Você é a minha vida Dona do meu coração Agora tudo está desarrumado Não estou acostumado Não estou acostumado a viver sofrendo assim Você partiu e com o outro foi embora Não existe mais vitória Não existe mais vitória Não existe mais vitória Tudo está contra mim Me telefona e me diz aonde está Para eu poder te encontrar E fugir da solidão E fugir da solidão A minha estrada sem você não tem saída Você é a minha vida Dona do meu coração Música Música Legenda Adriana Zanotto